Na área, a Corutone, bom trabalho, o Milan pode bater, e o golo! Silva, um saro para o Milan, fasta e sem ser o André Silva a desatar o nó no estádio Measa. Grande trabalho internacional português, André Silva, mais um golo para a sua conta pessoal com a camisola dos Rossoneri. E vão seis, André Silva. Rápido a aparecer, André Silva vai conseguir tirar do caminho o Dario Zuparic, depois colocado e inaugurar o marcador. Grande trabalho de André Silva. Repara, classe do internacional português, a inaugurar o marcador no estádio Measa. Sempre bem, bom control de bola, evitando o adversário. Dario, excelente no drible e depois é bater colocado e a fazer aquilo que também sabe fazer. André Silva o seu nome e um saro para o Milan. 2009-2010, depois de ter estado no Empoli e também no Torino. Perpadecimento, golo! Depois de muitas hesitações, 2-0. Minuto 52, aí está o segundo golo do Milan. Várias hesitações na defesa do Rieca e Mateu Moussacchio a atirar para o fundo da beleza. É um gol feliz. Repara, primeira bola vindo do Patrick Coutrana. Aí está o Patrick Coutrana a cabecear. A bola bate em Bonucci e acaba por sobrar para Mateu Moussacchio. E aquele efeito, depois da bola ter batido em Leonardo Bonucci, acaba por trair toda a defesa do Rieca. Mas estava focado Mateu Moussacchio, o argentino, para o gol.